Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ter o meu momento skincare com vocês Com novos produtinhos que eu recebi da YesStyle, que é parceira aqui do canal Então já falo logo, se vocês quiserem comprar na YesStyle com desconto É só colocar o meu código LUANAS05 e aproveitar, tá? O site é www.yesstyle.com Gente, tem tudo lá, vende roupas, produtos de skincare, maquiagem, acessórios Tudo que você imaginar Então é isso, vamos lá visitar a loja E também já quero pedir pra você clicar no gostei, por favor Se inscreva no canal caso você seja novo por aqui E também ativa o sininho pra receber todas as notificações Sempre que eu postar vídeo novo, você vai saber em primeira mão E também me segue lá no Instagram, que eu tô sempre por lá Meu Instagram é Luana Silva Oficial com dois Fs Então vamos lá, gente, me sigam Eu já tô com a pele aqui hidratada, já fiz a minha skincare Mas agora eu vou mostrar todo o processo pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo Vamos lá fazer skincare com os produtos coreanos Todos vendidos na YesStyle Use meu código, hein? Bom, primeiro eu vou usar esse Cleansing Oil PH Perfect Potty Da B-Lab E gente, aplico um pouquinho nas mãos E começo a tirar essa máscara que eu usei Essa máscara de cílios Ela é a prova d'água, não sai nunca mais Então só esse produto mesmo, Cleansing Oil Pra poder tirar ela perfeitamente E eu fico que nem um panda, né? Depois de enxaguar a pele Eu vou usar uma máscara Ela é a Especure Reborn Peeling Mask da Pestle Gente, ela tem cheiro de mato E é muito boa De verdade, deixa a pele mais radiante Com um viço bonito, sabe? Muito boa pra esfoliar a pele Depois de fazer uma leve massagem Aplicando ela no rosto Deixo ela agir por uns 10 minutos E depois eu enxago novamente Agora eu vou usar esses disquinhos de algodão Da marca Cors Eu acho que é assim que se fala, né? É difícil Mas, gente São ótimos esses disquinhos Porque um lado deles esfolia a pele E o outro faz uma limpeza Tá? Então É perfeito pra tirar todos os restos de resíduos Que ficaram na pele E ele ainda contém própolis Então faz muito bem Parece que dá uma energizada na pele E eu também recebi dois Cervos Um da marca One Thing E o outro da marca Purito Ambos são pra praticamente a mesma coisa Pra diminuir as linhas de expressões Diminuir rugas também E dá aquele efeito, né? Que ela tem aquela ação de rejuvenescimento Então é muito bom os dois Hidrata bastante a pele também Eu escolhi passar o da marca One Thing Depois eu uso o Purito com vocês E é isso Pele hidratada, radiante E com cara de saúde Espero muito que vocês tenham gostado Beijo Tchau 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 Tchau